E ae, meus bidos androides! E ae, meus bidos feiticeiras! Bom, galera, chegamos aí ao quinto episódio de WandaVision. Estamos muito animados para ver o que vai acontecer agora, principalmente porque tudo já se revelou, não é mesmo? Então, vamos ver se eles vão dividir o episódio no meio ali, entre o tempo fora da WandaVision e aí o tempo da WandaVision, ou se a gente vai voltar para os episódios anos 80, que certamente eu prefiro isso. Bom, o episódio agora tem 40 minutos, então pelo menos meia hora de episódio, porque 10 minutos vão ser de créditos. Vamos lá para a reação, que eu sei que é isso que vocês querem ver mesmo, de verdade. Ah, eu não acredito. Mas eu tinha... Mano, eu deixei preparado ali com a legenda, mano. Nossa, Disney, você é um lixo. A Disney é um lixo. Não, não pega o celular, não é pra você pegar o celular. Eu só tô... Ah, não. Ah, não repete. Uh! De verdade, mano. Ah, mas eu não vou mentir não, eu gostei da sensação que o outro deu, sabe? De começar o episódio, acontecer algo muito tenso e pá, toca a abertura. Foi muito bem usado, meu Deus, foi maravilhoso. Try reading to him, for some reason, Charles Darwin's The Descent of Man made him cry even harder. Kibitaro, as I was about to get my leg over. Ha, vai truixa. Bebê é do capeta do meio. Nossa, que hora mágica. Ha, ha, ha. Caraca, ele mudou. Eita, pera, calma. Eu buguei por um momento. A момент dezung que 미 meio porque a bebida tentou pegou a abertura de cima? Não estamos entendendo. Aham, aham, aham. Aham, aham. Não se diz assim. Se�, nós... Dias, nós vamos a gravar a Badgera. Kamar, come u! Tchau! Oh, we dare you to stay away! What was that about? What was what? It was what? Then that was I was just now. Well, I think she's got to do for a moment. She's been fine now. But what you said, where she looked at me. How did she look at me? Oh, lavender. You're supposed to have a call being a set. Rats, because you put it on me every night, but there's no payment. This time... Oh, Vanda, you can play too, if you want to fool the guy. Oh, that's not fair. It's not Agnes' fault that she's unusually high libido. Oh, Vanda? Did you really not see what I saw? Oh, Vanda, you can play too, if you want to fool the guy. You can't fool the guy, Vanda. Absolutely nothing. I finally fell asleep. I was going to ask you, the screen is 16,9% since the beginning? Is this your daddy? Oh! Oh! You can't control it. You can't control it. No matter how hard you try. I'm so emotional. I'm going to tell you, Agnes is a witch. She's controlling it together with Vanda. That's what we said the other time. Oh my God. 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 Man, I forgot to put it on the tracks he talked about. Oh my God. The G then, Youstans... It could be real, right,vanda? Não, não. Lagos não. Você não usa isso como exemplo não, irmão. Isso daí foi um acidente. Caraca, pesado. Ela está defendendo. Estou gostando, irmão. Eita, prelga. Eita, prelga. Eita, prelga. Eita, prelga. Eita, prelga. Não, deixa eu ver isso aí. Eita, prelga. Eita, masqueira. Maximov stormed our facility, stole the mission's body and resurrected it. But that's a direct violation of section 30. Dismiss. Eita, prelga. Eita, prelga. Eita, prelga. Eita, prelga. Oh, boy. Eu não sou muito da mesma forma Mas agora... Vanda, você tá... Começando a moscar 10 anos Ah, eles vão crescer até 10 anos Por que toda vez que você volta É melhor Porque é assim que tem... Os filmes da Marvel são assim O jeito que tá é o jeito Na televisão como séries são Isso é o que eu chamo a Anomaly Porque é uma forma de hexagonal Está começando a ir Ah, ela poderia ter feito Thanos Se ele não iniciou a blitz Ninguém vem perto Ah, eu diria que a Captain Marvel Nós não estamos falando sobre ela Nós estamos falando sobre Wanda Caraca Será que ela tem raiva da Captain Marvel, mano? Ah, o figurino Que ela voltou com a roupa de lá Não, eles são reales, certo? Isso é reais, gente Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, calma Sujou? Ou não? Não Não é uma ilusão Wanda está rewriting a realidade Ai, que bonita Agora ela tá explicando pra todo mundo que não manjou Saudades de meus amigos do... Do Visão O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Me encontrar uma espécie? A 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 espécie? Meu Deus do céu Você está tentando te dizer Você tem que parar ela A quem? Ela está na minha cabeça Não é porque ela é minha própria Ela é... Ela é... Ela é muito... Ela é muito... Não! A espécie? A espécie? A espécie? A espécie? Do que? Vocês estão começando a pensar também? Não Você tem uma espécie? Eu tenho Tem Ele está longe daqui Está um suco, por um momento eu pensei Ela vai trazer ele, mano? Eu também Não, 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 logo ele entra, ela vai, nós não vai em brinquedos. O que você fez? O que você quer fazer bem, pai? E não sai dela. Meu Deus! Não sei lá, Davi. Mas por que ela ia parar a série, entendeu? Ou ela tomou o tiro ou... Não sei, Davi. Não, não é pra você saber mesmo. Então por que você está perguntando? Eu pergunto pras pessoas e pra mim mesmo, sozinho. Então, não se queira. Então, não se queira. É isso que você está? Oh, por que... Estou fora da minha casa. Você não me engança, eu não me engança. Eu não sou a senhora com as armas, diretor, mas você é a senhora que... Você ainda está aqui. Wanda? Eu tenho o que eu quero. E ninguém vai ter o que eu de mim de novo. Caralho! Cê é louco! Minha mãe, ninguém mais passa por isso agora. Ninguém. Mano, que incrível, velho. Caralho, osso. Lagos. Lagos o quê? Do nome. Do quê? Do bagulho lá que eu estava falando antes. Minha mãe, minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Não encontrei ele até que tarde. Oh! FIX é morto! O que? E... ... 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 os jornais e eu achei que seria lá para o sexto episódio mas eles trouxeram o mercurio dos X-Men da Fox, não é o mercurio dos vingadores? até não isso é óbvio porque ela fala assim você reescalou um pietro então ela literalmente fala como se tivesse mudado o ator se tivesse substituído cara a perna ta tremendo nossa eu to sem palavras mano eu to sem palavras de tudo que eu podia imaginar nesse episódio olha não esse quarto ta muito fechado pra mim ar eu preciso olha não aquele é o mercurio não ta vindo naquele pós esse mercurio vai continuar pros próximos episódios essa questão é uma participação de um episódio eles estão enfiando um multiverso da Marvel ai descaradamente no final do episódio se tivesse visto esse episódio tinha parado ia tomar uma água, tomar um café eu ia fazer alguma coisa da minha vida e ia calcular por alguns momentos Olha, cara A mão tá tremendo Mano, eu não sei o que dizer Foi tanta coisa nesse episódio Não, olha, cara Fã da Vídeo tá fazendo um negócio que é assim Louco, cara Muito louco, cara Vai bater demoridora, eu sinto muito, mano Mas eu nunca vi uma série tão apressada, mano Tipo, não é que ela tá correndo E não é o único Mas é que ela não tá enrolando Exato Entendeu? Você pensa que as coisas vão acontecer daqui 3 episódios Mas ela tá acontecendo no episódio seguinte Tipo, isso Isso tá muito chocante Porque isso não é normal A gente não tava acostumado com isso, entendeu? Sabe? The Boys, The Modern War Watchmen, qualquer série que seja Por mais que elas fossem as coisas Mais assim que a galera fala de super-herói Entenem umas coisas Elas tinham umas coisas que demoravam a temporada toda Cara Mano, o Visão, cara O Visão, cara Não, e o belgulho Eu pisava lá O negócio dos créditos O negócio dos créditos foi genial Sim Porque começou a dar problema pra série dela Ela falou só Meu, vamos acabar esse programa Acabar essa merda E ela ia embora Como se fosse uma discussão de família Sim Tá, começou a brigar Não, eu não quero discutir Eu vou lá pro outro lado O Visão continuou E aí meio que o programa Deve que acabar na hora Assim E, sabe Seu mil letreiro Isso foi genial E o lance que você falou da tela É que eu não sei Qual que é o número Eu sei quando é 4x3 Eu sei quanto é 16x9 16x9 é isso que você tá vendo agora É quando pega a tela toda 16x9 é o YouTube Pega a tela toda Só que normalmente os filmes ultimamente Eles não pegam a tela toda Fica um bagulhinho preto por cima A caixa é o cinema Então é um número diferente Que eu não sei dizer qual que é o número Mas aí O que que eles fazem E que ajuda muito Quando muda da série pra vida real Eles mudam isso Eles mudam isso E isso fica ainda óbvio Exatamente nesse momento do programa Quando acabou o programa E ela foi pro outro lado do quarto Já ficou Até ganhar preto em cima e embaixo Dando a intenção Que agora era a vida real mesmo E esse Cara, esse episódio Ele mostrou muita coisa Porque principalmente O lance Da Wanda sair Pra falar com os caras Foi muito rosto Ninguém esperava por isso Ela chegou lá Ameaçou E ela jogou Mano Olha Ela jogou os caras tudo contra ele Não E ela jogou a motivação na cara Ela jogou a motivação dela na cara Ela falou na lata Que ela sofreu muito E ela tá querendo ter a vida perfeita dela Ela quer pelo menos alguma vez Que ninguém interfira na vida dela Como o Tony Stark Interferiu na vida dela Quando ela era mais jovem Como o outro interferiu Quando matou o irmão E como o Thanos interferiu Quando matou o Visão Cara, que pesado Como o seu Nossa Não, e agora Olha Se antes não tava tudo explicado Agora explicou mais ainda Não, quem não entendeu Só o lance da mina pegar a camiseta Falar só Então, ela está reescrevendo a realidade É falar na cara De quem não conhece os quadrinhos Entendeu? Exatamente Dá um tapa assim Se você não entendeu agora Se alguém não entendeu aí Realmente não tem o que fazer Não, e olha A coisa mais genial Que eu lembro que a galera falava E era verdade Fazia muito tempo Que a gente não via Usando os poderes de controlar a mente A única vez que ela usou Nos filmes Foi no Era de Ultron Quando ela controlou O Homem de Ferro Quando ela controlou O Hulk Quando ela controlou O Gavião Arqueiro Eu acho que você não lembra disso, né? Cara, eu lembro Ela aparecia atrás da pessoa E jogava Ela jogava o negócio E na hora E isso que é o mais interessante Ela tinha que chegar na pessoa Ela chegava e colocava a mão Nesse Ela olhou pro cara e fez assim E ela bloqueou Todo mundo Sabe? Não foi uma pessoa Foi todo mundo Nossa, cara Que coisa de louco Isso foi muito da hora, velho E a forma como Mano, como todo o episódio se desenvolveu Pensando agora Foi perfeito Tudo que eles fizeram até então Sabe aquele lance de Ai, os dois episódios enrolando E não sei o que Ai, quando é que eles vão mostrar as coisas Ah, mas tem que mostrar pro público Que as coisas, sabe? Que não é uma série só de comedos Cara Olha, eu tenho sinceramente Muita dó de quem viu O primeiro ou o segundo episódio E decidiu parar ali Porque eu conheço gente, sim Eu conheço gente que viu o primeiro episódio Não gostei e não viu mais E aí essa pessoa tá perdendo agora Porque agora que o pau tá comendo Ou essa pessoa não segue nada de Marvel De si no Facebook Nas redes sociais E não vai tomar nenhum spoiler Ou ela já era, entendeu? Porque só esse lance Mano, esse lance do Mercúrio Olha Pra quem não viu os filmes X-Men Pode ser que a pessoa não pegue nada Mas Pra quem viu É uma das melhores coisas Que a Marvel tem Assim Chutando no balde E trazendo o ator E pode ser exatamente Só uma reescalação Pode ser que ele não seja O Mercúrio de outra terra E seja pra mudar alguma coisa Seja pra mostrar o multiverso Eles podem ter exatamente Só um homenageado E isso já foi bom Bastante pra gente, entendeu? É que nem se o Dogma agora Parecesse pra ser o tio Vendo o Homem-Aranha E a gente tava feliz, entendeu? Mas Vai falando Que eu tô enxocada Eu não sei o que eu falo O lance do Lagos De onde você tirou o Lagos? Mano O que eles estavam falando Que Você até falou Ah, não bota o Lagos na história Não sei o que Eu não falei isso Você falou algo assim Oh, 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 oh Não, não Lagos não Você não usa isso como exemplo não, irmão Isso daí foi um acidente Ah, não tinha Lagos A palavra Lagos Tava antes disso aí Você vai ver depois Quando você estiver estando Cara, não É muita coisa Eu vou processar O Visão, mano O Visão Ele tá muito top, cara Nossa, eu falei de tudo Mas eu não falei do Visão Realmente O Visão O Visão Isso foi muito interessante Cada vez mais a gente se pergunta Como é que isso tá acontecendo Porque a Wanda acabou de falar Que ela realmente não lembra Como isso começou Então não foi ela que começou Entendeu? Mas isso vai diante com as teorias Que a gente já tava comentando mesmo Nos quadrinhos A dinastia M acontece Porque o Mercúrio Influencia a Wanda Então alguém influenciou ela E aí vem aquela teoria Que eu tinha te falado A bruxa A bruxa Agatha Harkness Que seria a Agnes E faz muito sentido Porque pelo menos Mesmo que a Agnes Um episódio ou outro Ela não tivesse muita importância Neste episódio Ela tava aparecendo toda hora Que a Wanda precisava de alguma coisa E isso o Visão pegou na hora Ele falou Meu, como é que ela sabe Toda hora que a gente precisa de alguma coisa Pra aparecer exatamente Trazendo alguma coisa E ele pensou bem Porque se ele calcular Desse o primeiro episódio Ela tava trazendo O jantar deles No primeiro episódio Então a Agnes tem alguma coisa Com a Wanda E isso fica muito Óbvio Na hora que ela olha Pra Wanda E fala assim A gente repete toda essa cena aqui Entendeu? Porque ela sabe Mas o lance que bate É porque no terceiro episódio Ela discutia com o cara De que eles estavam sendo controlados Mas por que que ela falaria isso Se ela quisesse estar ajudando a Wanda? Exato É isso que não tá entrando na minha cabeça É isso que não tá fazendo Ela tava seguindo um papel ali A Wanda pediu pra ela fazer aquilo Ela fez porque ela quis Mas por que que ela faria aquilo Sendo que ela tá querendo ajudar a Wanda Como ficou óbvio naquela cena Dela perguntando se repetiria a cena E aquela cena Meu Deus Ela me bugou 100% Eu não sabia mais o que tava acontecendo É Aquela Eu Não Pra quem viu a reação É óbvio que vocês viram que eu buguei Mas O que me pegou Foi que eles podiam ter continuado Do jeito que tava Eu não tava sentindo algum erro na cena Daqui a pouco ela começou a falar Tem algo de errado E aí o senhor começou a dar uma cizada Tipo O que que vocês tão fazendo? Isso não era pra tá normal aqui? E foi bizarro, cara E aí o lance mais interessante Foi o lance dos filhos, né Pra você ver como é importante Porque ela tava pensando Como tudo que tá acontecendo na história É importante Pra história Entendeu? Os filhos não tão aparecendo Só por aparecerem Eles apareceram Pra daqui a pouco eles perderam o cachorro E aí eles falarem de morte E a Wanda tem que falar pra eles Que eles não podem Que eles não podem mudar a vida Só que ela tá com visão E aí isso bate uma coisa que Cara, é uma discussão Tipo Não, não Mas o visão não é uma vida? Então Porque se você pensar Por que que ela não ressuscitou o Mercúrio? Entendeu? O visão é um robô Então ele Então as regras não valem pro visão Porque ele é um androide Porque no caso eles perderam um cachorro Um cachorro é um animal É um ser vivo Exato O Mercúrio era isso também O visão não é um ser vivo Que aí é uma grande questão Por que que ela não teria resultado no Mercúrio? Esse foi o que mais me pegou E aí naquela hora Quando tocou a campainha Eu pensei Pô, o Mercúrio? E aí tecnicamente é o Mercúrio Mas não é o Mercúrio Eu tô muito confuso Mas é que ela falou Mas ela falou Eu não fiz isso O visão é uma questão Não, mas como? Quem que meteu o Mercúrio? Não, não, não É O Mercúrio Ela falou que não foi ela que fez Ela falou que não foi ela Ela não fez a campainha E ela não fez O Mercúrio O Mercúrio Tanto é que ela ficou chocada Quando ela viu ele E o cachorro oprou todo aonde? Exato Sabe o que que você não achou? Era tipo bagulho da cegonha É o capeta É o Mephisto Gente, não é possível que essa série Não tenha um Mephisto Juro Eu sei que muita gente Tá achando que Aparecer o capeta na série É um absurdo Mas por mim A Agnes não é tão poderosa A esse ponto, cara Pra tá controlando Sem a Havana perceber A Agnes pode ter dado a ideia A Havana não sabe como começou Beleza, já tem uma explicação aí Foi a Agnes Aquela série Chegando pela temporada E não foi a Agnes Será que tipo A Havana não tá fazendo As coisas Tipo Inconscientemente Tipo Sem perceber que ela tá Mas não foi isso Que o Visão falou com ela O Visão literalmente Olhou pra cara dela E falou assim Você não está fazendo as coisas Inconscientemente? Exato E aí ela falou que não Mano, mas quem sabe A gente tinha aquela teoria No primeiro episódio Que ela tava inconscientemente Sem querer Matando o cara Sim Às vezes acontece E não, eu nem percebo Seria o demônio Matando o cara? Pelo amor de Deus Para de tafiar o demônio Em tudo Caramba, é Impensante O cachorro Eu pensei O demônio Ela não conseguiu controlar os bebês Eu O demônio Mas por que o demônio? Porque nos quadrinhos O demônio meio que Ele tem a ver com os filhos Ele tem um pouco do DNA nos filhos Mas mano Então que é por isso que os caras Os vingadores tiram os filhos dela Aí ela pira total Mano, olha De verdade Eu não sei qual foi a parte mais impressionante desse episódio Não, foi tudo Eu não sei se foi a mulher falando repetir Não sei se foi o Visão Descobrindo tudo Descobrindo bagulho Aliás, a cena com o cara é genial Nossa, é muito boa Ótima O fato de que Ele Não E as pessoas rindo Sim Todo mundo leu aquilo O Visão levou a sério E todo mundo começou a rir Começou a rir Então inconscientemente A banda fez Ou inconscientemente A banda fez com que todo mundo Sim Não ligasse Que aquilo fosse normal Exato Levasse tudo na piada mesmo Mas mano Precisamos falar da atuação do cara Que fez Porque de um segundo pra outro Ele teve que mudar totalmente E aí ficou aterrorizado E aí ficou aterrorizado Ficou aterrorizado Nossa, eu fiquei com muita dó Não Deu um negócio ruim Ele tava falando Eu preciso ligar pra minha irmã E nossa E aí o Visão põe E ele volta O Visão põe só pra ajudar ele É Sim Só pro cara não sofrer Isso é muito pesado Isso é muito agoniante Mas então Voltando às melhores coisas Olha Você teve o Visão Você teve O lance ali De rebobinar a parada ali Entre a própria Agris Você teve o lance Da Feiticeus Carches Literalmente sair do mundo dela Pra discutir Mas ela literalmente foi lá E falou que ela tá fazendo tudo isso mesmo E não interfira Que eu não tô Interferindo na vida de vocês Aqui Mas você tá interferindo na vida Daquelas pessoinhas ali Literalmente Cada segundo desse episódio Foi Foi um choque Foi Nossa E aí chegou no final E aparece Mercúrio Eu Mano por um momento Acho que eles iam acabar o episódio Sem mostrar o rosto dele Eu tô Não Eu falei Vagabundo Acabou o episódio Sem mostrar o rosto Eu acho que eles iam Acabar o episódio Sem mostrar quem era Eu ia Nossa Ia ficar Muito Sinceramente Eu não sei qual que seria pior Eu acho que Cara Eu acho que seria pior Não mostrarem Porque se mostrassem Só o cabelo Vocês iam saber quem é Não Mas eu acho que mostrarem Tirou mais meu fôlego Sim Claro Óbvio Se eles queriam tirar o fôlego Eles fizeram um ótimo trabalho Não Óbvio Mas tipo Se eles tivessem Só mostrado a cabeça Você já ia saber quem é Mas se não tivesse mostrado Ia ficar uma semana Não é A partir do momento que mostrou a cabeça Não teria graça Se você já não mostrar o rosto Exato Entendeu Assim Ana Você tem algum defeito pra falar? Vocês conseguem achar algum defeito pra mim? Eu não consigo Sinceramente Por mim O que vier da agora em diante Eu não sei o que esperar Porque o Visão já tacou o pau na mesa Ele já falou o que a gente tinha que falar Já começaram a ter trita Não sei se a Vanna vai mexer com a mente dele de novo E vai fazer como se não tivesse acontecido Ou agora o pau vai comer Eu acho muito difícil Porque ele mesmo falou Mano Você consegue controlar eles Mas você não consegue me controlar E aí Porque ele é um android Exato Isso é que é de fato Nossa não Então será que a Vanna poderia trazer ele pra vida mesmo? Porque ele é um android? Ai que negócio macabro Gente Devido ela pegar o corpo dele Então mas você pensa Não é tão ruim Mano Dois Dois Porque De certa forma ele tá vivo O que ela tá olhando não é a cara morta Sim Mas ela teve que pegar aquele treco morto E levar pra cidade Eu acho que eles vão mostrar essa cena em algum momento Gente Eu quero ver Só para eles já mostrar nas gravações Eu quero muito ver O que aconteceu nesse tempo dela Pegando o corpo Levando e criando a cidade Não e é o que vai levar a explicação da criação A partir do momento que eles não saem ela criando Ela cria essa realidade agora da cidade E aí cara Só que pra mim A sessão que mais bateu Ela falar dele com a galera Eu senti Que ela realmente assumiu O que seria o vilão Entendeu? Ela falar assim Meu Esse é o meu motivo Essa é a minha motivação É isso que eu quero Vocês não vão mexer comigo No final da temporada Eu não sei como é que vai ser Eles vão chamar a Capitã Marvel pra enfrentar Não vai acontecer nada Gente Aliás a mina tem uma raiva com a Capitã Marvel Não sei porquê Não sei se é porque a Capitã Marvel nunca visitou elas Depois que foi embora Sei lá Mas enfim Não é algo que eu me importe agora Vai Então talvez explique Não e essa mina Ela vira uma Capitã Marvel nos quadradinhos Então talvez explique depois no filme dela Talvez ela já vire uma mega poderosa aí Mas eu gostei que ela defendeu a Wanda Ah eu gostei Isso foi mais legal Você viu o lado Os dois lados de pessoas discutindo Uma pessoa só mostrando o lado maquiavélico da Wanda Que é fácil você falar do que ela fez em Guerra Civil Não é mesmo sem saber como aconteceu E a outra ali A outra que foi controlada por ela Defendendo ela Isso eu achei Olha Mulher você já tem o meu coração Pode saber disso Essa foi a minha série favorita Então Eu realmente tô pensando nisso Eu não sei se eu achei uma série melhor que essa Tô louca E olha que só tem poucos episódios Tem quantos? Cinco 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 episódios Mas a gente também não Tipo A gente tem que dar créditos Mas não pode também dar todos os créditos do mundo Porque eles meio que tem O universo cinematográfico da Marvel nas costas Tipo Não foi criado do zero Entendeu? A Ana é dessas pessoas que elas cagam para os outros Para as defesas das coisas Sabe o que fica mais batendo a consciência? Que no trailer Merda de trailer Que fica mostrando coisa Eu não estaria com isso na cabeça No trailer o visão tá do lado dela E um certo momento ele tá do lado dela Como é que isso vai acontecer? Como é que ela vai convencer ele? Ela vai ter que falar que ele morreu na vida real Eu acho que ela vai ter Pra ele mudar Mas aí isso vai mudar dele assim de uma hora pra outra? Ou ele vai falar assim Não, você tá errado Você não vai terminar isso Eu acho que ele sei lá Ele vai parar pra pensar Entendeu? Vai tomar um tempo Porque cara O visão agora Ele foi pra cima Até voou Ela até voou junto Daqui a pouco os dois se acalmaram Eu já achei que os caras iam começar uma briga Entendeu? Literalmente um casal brigando Sabe o que me lembrou? A Ana é uma da The Boys O Capitão Pátria Ai, não, não Não, Dani Pra quem viu Você sabe o que eu tô falando Só que aqui não tinha como Ter aquela resolução Pelo amor de Deus Ai, que trago nojento Ai, você tirou o foco da vida Mas então, mano Eu acho que ela vai ter que contar Porque ele não tem o que fazer, mano Porque ele falou Ela falou Você não quer saber o que tá acontecendo Ele falou Mano, você não pode controlar isso Eu posso tomar minha decisão Se eu quero ou não saber Acho que uma hora ele vai impressionar Tanto ela vai contar Não, mas olha É impressionante Porque ao mesmo tempo que esse episódio Teve muitos Ao mesmo tempo Teve dois assim Que pelo menos me quebrou o coração Que foi tanto Ela falando Da morte E ela se tocou E ao mesmo tempo ali O Visão cuidando dos filhos E ela com aquela cara de bad Que a câmera focou na cara dela Sim Quando essa hora que o Visão falou assim Eu não sei se eu posso confiar em você E eu não quero pensar Em todas as probabilidades Que o meu cérebro de robô falia Entendeu? Mano, agora ele é totalmente Como um humano Entendeu? Ele bloqueou qualquer senso De razão E focou só no que seria o coração Sendo que eu nem tenho o coração Pesado, mano Forte Forte E o que vai ser do próximo episódio? Agora eu já tava calculando Eles praticamente Todos os senos que tinham nos trailers 80% já foi Já aconteceu O que vai ser os Quatro episódios? Fuck! Tipo Coisas que tão acontecendo agora Era pra estar acontecendo nos 7, 8 É Entendeu? Os 5% era pra ser suave E o próximo episódio Anos 90 Será que vai ter algo de Friends? Tem o que de Friends, mano? A abertura, mano Juro Eu queria muito ver a abertura Tocar o estilo Friends Ia ser muito legal, mano Aí a 3 do caso Não estaria ela A cachoeira Assim, sabe O bagulho ali com as águas Aí tá o Pistão Assim, tá Aí eu ia matar tanto, mano Aí o caso seria ela O Visão Os filhos Podia botar a Agnes ali A Agnes podia conversar A Agnes já apareceu Apareceu numa... Apareceu numa... Já apareceu em abertura Apareceu em abertura Então, olha Eu acho que... Que série incrível Já acabou o fôlego aqui Do que a gente tinha para falar De WandaVision Já está dando quase Uma hora de vídeo Eu acho que eu vou tentar Fazer esse vídeo ficar Meia hora só Ai não, dane-se Deixa tudo Deixa a galera ver Uma hora inteira Tito do vídeo Dane-se Coloquem nos comentários O que vocês acharam Desse episódio Qual foi o momento Mais marcante pra vocês Quais foram os momentos Mais marcantes pra vocês Como é que vocês reagiram De determinada forma Sinceramente Eu gosto de ver opiniões Mas sinceramente De verdade Eu tô falando muito sinceramente O que vocês querem ver Para os próximos episódios O que vocês acham Que vai acontecer Eu não faço a mesma ideia E eu não quero spoiler Porque eu sei que tem gente aí Que tá Ao que aparenta Tá fazendo algumas coisas De WandaVision Não quero ver Coisa de WandaVision Nos comentários Eu excluo Eu nem o começo Eu deixo que é spoiler Eu tô excluindo Entendeu Então Só dando um aviso O Dane-se Para quem Bota o spoiler E Eu agradeço Que vocês viram o vídeo Até aqui Porque Nossa Foi 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 quente Tive que abrir Tá aberto pra chover Graças a Deus Pra iluminar Aqui Não pra iluminar não Pra refrescar A gente Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Agora você faz isso Falou Nossa Mas você tem que levantar Vai Ai meu Deus Eu não sei Eu subi Ah Ela subiu pra você Só fala Falou Falou Nossa Foi muito rápida Ai 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 Ai